A partir de amanhã, começa o envio da declaração do Imposto de Renda. Desde a última segunda-feira, quando foi disponibilizado, o programa da Receita já foi baixado pela internet por mais de 1 milhão de contribuintes. Só no primeiro dia foram mais de 500 mil downloads. A expectativa da Receita Federal é receber mais de 26 milhões de declarações, um recorde em relação aos anos anteriores.